Com tanto de chuva dos últimos dias, as hortas ficam prejudicadas. Isso porque a umidade aumenta a quantidade de fungos e também de pragas nas plantas. Mas um produtor de Anápolis garante que é possível diminuir os problemas que causam prejuízos. Veja como aqui. O Manuel Victor produz hortaliças na chácara da família. A área total é de 12 mil metros quadrados. O forte é a produção de folhagens. Couve, alface e brócolis ocupam a maior parte do terreno. Mas quando chega na época chuvosa, o horticultor precisa ficar mais atento. Para não ter grandes prejuízos por causa do excesso de umidade. Nessa área foram cultivados cerca de 1.500 pés de couve. A gente percebe que os canteiros estão limpos, bem cuidados. As plantas estão sadias. Nessa época chuvosa, o Manuel, é importante fazer o manejo correto. O que vocês fazem aqui para manter as folhas sempre verdinhas? Olá. Nessa época chuvosa, a dificuldade muito grande por conta da questão climática, a gente tenta sempre fazer aquele manejo, deixando a horta sempre limpinha, fazendo os tratamentos com pulverizações, com os produtos certinhos e na hora certa, conforme indica as bulas dos produtos. E isso traz para a gente uma segurança maior na hora da colheita. Chove bastante dias seguidos, traz bastante umidade para o solo e isso acaba gerando fungos, bactérias, que acabam danificando a planta e atrapalhando o desenvolvimento. Quando começa a chover mais intensamente, os cuidados são redobrados então. Vocês têm que aplicar fungicida, já que os insetos, a quantidade de água, a umidade, ela tem que ser maior e acaba até podendo causar o apodrecimento das plantas. Nessa época o manejo muda totalmente, é um manejo mais pesado, mais intenso, onde a gente tem que ter um cuidado redobrado, para a gente não poder ter percas. As percas elas sempre vão vir, mas a gente faz o manejo para tentar diminui-las o máximo possível, para a gente conseguir ter uma rentabilidade no final da colheita. No verão as temperaturas aumentam e consequentemente as chuvas também, influenciando diretamente no manejo dos agricultores familiares, que cultivam principalmente as folhagens, mas o tomate também é exigente e não gosta do excesso de chuva. Por isso, é mais difícil cultivar nessa época do ano. Existem opções, como o uso de lonas em canteiros ou produzir em estufa. Traz uma segurança bem maior para o produtor, que é o cultivo coberto, onde a gente elimina o risco, o contato diretamente com as chuvas, porém é um investimento caro, que não é todo produtor que tem a condição, mas para aquele produtor que tem a condição, com certeza é uma segurança muito maior para o cultivo. Aqui na chácara do Manuel, as mudas ficam em estufas. Isso é para ter mais garantia de que vão vingar e crescer com um padrão de qualidade, exigido pelo mercado. A gente vê as mudinhas de alface, cebolinha e de alho poró bem verdinhas. Ah, por causa da cobertura de um plástico transparente, aqui dentro é mais quente e por isso é preciso molhar bem as folhagens. A gente percebe que elas já estão com o tamanho ideal e já podem ser transplantadas para o solo, mas até na hora de fazer o transplante, o horticultor tem que ter atenção, por exemplo, com o espaçamento. Exatamente. O espaçamento ajuda a gente a ter uma prevenção, que a gente dando o espaçamento correto para a planta vai diminuir o abafamento, vai circular melhor o oxigênio e a planta vai conseguir se sobressair melhor. Se a gente colocar a planta muito perto, ela vai abafar, vai gerar umidade, vai trazer fungos e bactérias. Então, o primeiro processo que a gente deve levar em consideração é o espaçamento entre plantas uma da outra. Isso significa que não é bom deixar as plantas encostarem as folhas? Exatamente. O espaçamento é exatamente para isso, para o oxigênio circular melhor entre elas, porque a planta precisa do oxigênio para poder absorver. Isso também evita o surgimento de pragas e incêndios? Com certeza. Ajuda muito. Até mesmo na hora de fazer as pulverizações e tratamentos. A planta, estando com o espaçamento ideal, o produto consegue atingir locais onde se estivessem próximas, não iria. Especialistas também dão dicas para cultivar no período chuvoso. Faça um bom preparo do solo, um bom planejamento na produção e planos de ações eficientes para a produção nesse período de chuva, que esse produtor, principalmente, que tem um prejuízo maior em relação à questão de doenças, é principalmente o que faz o plantio encanteiro. Uma outra alternativa é um bom preparo do solo, você parcelar a adubação, você faz a adubação principal ali e depois faz a adubação de cobertura. Você pode também estar elevando esses canteiros ou amontoar a terra ali para que tenha uma boa drenagem e, com isso, diminuir a quantidade de água no solo. Porque nada mais é do que eu tenho uma menor luminosidade, Então, você tem menos luz oferecendo para a planta. Se ela está desnutrida, ela vai ter, com menos luz, um desenvolvimento maior e, consequentemente, você vai ter plantas muito próximas ali, o que, por estar um período muito longo, acarreta a questão de doenças nas hortaliças. Evitar solos muito encharcados, né? Então, o ideal é ter um solo bem drenado, que absorva a água, que não seja um local onde acumule uma grande quantidade de água, que também, como gera uma maior umidade para o solo, possibilita aí o maior número de doenças na área. Então, algumas dicas que a gente dá para o produtor para que ele consiga manter a sua produção ao longo desse período de chuva, de intensa chuva e diminuir, assim, os prejuízos que ele possa ter na sua área de produção.